E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, aqui no GTA 4, hoje estamos com o Superman, jovens. Pois é, cara, olha que cara de mal que esse Superman tá. Pois é, e não é só a cara de mal não, se liga o que ele pode fazer, rapaz. Meu Deus, vamos arremessar o carro! Olha isso, que louco, moleque! Caralho! Aí daqui a pouco vai... Nossa, olha essa paulada que eu dei nesse carro aqui, mano. Se liga, ó, eu posso correr normalmente, certo? E eu posso... Super velocidade, vai, super velocidade. Olha isso, velho! Olha o caminho aqui, ó! Caraca, mano, isso é muito insano, né, velho? Olha que loucura! E aí? E aí, vocês vão vir pra cima de mim? Deixa a polícia vir pra cima de mim, porque qualquer coisa eu uso a minha visão de calor, velho. Mano, olha isso, velho! Que coisa insana! Mais um vídeo de GTA 4 online... Aliás, mais um vídeo de GTA 4 com mods, pessoal. Olha que coisa louca, velho! Dá uma bica no carro. Olha! Olha, olha, olha! Mano, aí se liga, tudo bem, se eu estiver incomodado, eu posso assoprar ele para longe. É só jogar todo mundo pra fora, ó, pra longe. Olha isso, velho! Caraca! E, mano, olha que foda se eu aperto o botão de salto, eu ativo o modo voo, velho. Olha isso, vamos voar nesse avião aqui, ó. Aí eu tenho que frear, peraí, vamos voar na direção dele aqui, ó. Se liga, velho, o avião da Flyance aqui, rapá. Visão de calor nele, peraí. Travei, vamos lá, eu quero usar visão de calor no avião, hein. Ah, ele não estoura, olha que zoado, que mentira, velho. Para. Então tudo bem, para, super-homem. Vamos voar até ele de novo, vai. Ah, eu posso bater nele, deixa eu ver se eu consigo bater no avião. Cara, olha isso que foda! Bom, vamos descer lá. Olha que irado também, se eu venho com tudo, galera, e eu desço em direção ao solo, se liga. Se liga, tem que ser mega rápido, né, ó. Olha que irado isso aqui, ó. Mano, vocês viram esse golpe, velho? Olha todos os carros ao redor aqui, rapaz. Mano, que bagulho, mano, que insano, velho. Sério, isso é muito da hora. Deixa eu ver, ó, eu tenho até bullet time ainda com ele, ó, se liga. Desativa, deixa eu pegar um carro aqui, carrego o carro. Aí eu coloco bullet time, põe bullet time e... Olha que foda, velho. Ou então bullet time para usar minha visão de calor. Ah, mas não funciona tão bem, né, a visão. Mano, olha isso. Oh, que foda, moleque. O link para download vai estar aí na descrição, caso vocês queiram brincar com o super-homem também. Mano, oh, isso é muito da hora. Sério, ele é muito forte, mano. Isso que é mais legal. Olha a super-velocidade, é um dos bagulho também que eu mais gostei, velho. É difícil desviar os carros, mas dá. Galera, ele vem com um skin padrão, mas é um skin muito feio. E aí eu baixei esse skin... Ai, caralho, travei ele. E aí eu baixei esse skin modificado também, que eu achei muito foda. E, mano, é isso, velho. É só você querer, mano, causar com o jogo. Não dá para jogar a campanha, tá, como super-homem, mas dá para dar os super-poderes para o Nico. E aí dali sim... Olha, peraí. O que acontece é eu bater num carro voando? Peraí. Nossa. Nossa, velho, olha isso. Olha. Vamos lá, eu quero que a polícia venha. Vem. Vem, eu quero mais. Olha, mano, esse bagulho só de você encostar no bagulho já era, mano. Já bota os carros... Olha, a galera pegando fogo. Caraca, velho. Bom, vamos apagar o fogo então agora. Se liga, ó. Ele apaga o fogo com o super soprão dele também, ó. Deixa a polícia vir, velho. Quero mais é que venha mesmo. Olha isso, velho. Que muito da hora, né, mano? Estou levando tiro. Cadê? Quem é que está atirando em mim? Olha o policial. Olha o policial em choque. Vamos dar um porradão nele. Vamos ver o que acontece. Nossa. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Não, é só isso mesmo, né. Eu tenho como carregar as coisas e a visão de calor e tal. Ah, mano, já é muito da hora, né, velho. Ó, dá pra correr com um carro em cima de mim. Oi, oi, oi. Eita porra, mano. Eu estou travando o jogo inteiro aqui, caralho. Arremesso o carro. No. Caraca, velho. Vem, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tem uma delegacia de polícia aqui, ó. Então a gente vai pegar esse carrinho aqui, ó. Ué, eles me perderam de vista. Olha que esmula. Vamos lá então, para eles me... Nossa, dá pra voar com o carro. Dá pra voar com o carro, velho. Olha que foda. Aí dá pra parar de voar. Beleza, ele volta. Aí eu posso arremessar o carro da polícia. Mano. Burn, bitches, burn. Ó, caraca, ele... Por que ele arrebenta o pinto quando ele vai cuspir laser com o olho? Olha, ele arrebenta o pinto, ó. Pintou. Mano, isso é muito legal, sério. Deixa eu apagar o fogo porque eu não gosto de incêndio. E vamos voar mais um pouquinho, vai. Olha isso, malandro. Que bagulho da hora, velho. Sério. Mano, a gente bate e cria um carro no bagulho, tá ligado? Olha, olha. Caraca, velho. Voa. Voa super bem. Deixa eu chegar mais aqui pra... Ai, ai, caralho. Um prédio de pressão do nada ali na minha frente. Deixa eu me soltar aqui. Será que ele vai cair? Ó, ele cai. Ele cai pomposo, hein, velho. Pomposo esse super homem. Caralho, mano. Bom, pessoal. Dá pra fazer uma zoeira cabulosa. Eu já mostrei as principais características, né, do negócio com vocês. Talvez depois de um tempo eu coloque umas batalhas. Imagina ele lutando com aquele robô lá que a gente já instalou, velho. Que da hora. Porra, muito irado, né, pessoal? Bom, galera. Então é assim que a gente vai ter um novo mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Ó, debaixo da água. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Ó, conquista. Walkthrough. Desbloquei uma conquista. Tá valendo. E eu espero que vocês tenham gostado demais desse jogo. Eu tô muito feliz de trazer esses mods pra vocês. Dá um certo trabalhinho de instalar. Mas o resultado é realmente muito... Olha que foda, velho. Ficar voando pela cidade assim. Caralho. Mano, sério. O resultado é muito foda. De verdade. Será que dá pra entrar em carro? Eu não tentei entrar em carro. Deixa eu ver se eu consigo entrar em algum carro. Peraí. Deixa eu chegar correndo aqui até o carro. Opa, calma, moço. Ó, dá pra entrar no carro sim, ó. Nossa, uma bica do super-homem na cara. Toma essa. Vamos ver agora. Ah, é. A gente pilota normal, ó. Dá até pra atirar, ó. Não, atirar não. Ele não pega a arma. Ah tá, só faltava um super-homem gang. Cara, eu posso dirigir como super-homem. Isso é muito legal. Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse mod. Se tiverem ideias ou coisas do tipo, mandem aí nos comentários pra que eu misture mods. Por exemplo, coloque o super-homem. Mano, talvez eu consiga fazer isso. Quer ver? Tipo, ó. É, sai do carro, super-homem. Deixa eu spawnar aqui um super-carro. E vamos ver se eu consigo destruir. Ah, não dá. Dá erro quando eu crio em forma de super-homem. Talvez eu tenha que tirar o poder. Aí eu posso criar o carro, né, ó. Ih, deu erro, caralho. Será que um mod crashou o outro? É possível? Deixa eu ver. Deixa eu criar um Dukes. Ó, o Dukes deu. Deixa eu ver o outro carro lá. O Porsche. É, o Porsche dá bug. Que bizarro, né, velho? Mas, enfim. Eu posso virar o super... Ah, é porque eu acho que eu instalei o Batmóvel. Seja, se ele falhou, ele deve ter fugido os carros. Mas, enfim, pessoal. Então, como vocês viram, dá pra gente misturar os mods aí pra ficar essa insanidade maluca no GTA. Se vocês tiverem ideia, deixem aí nos comentários. Quem sabe a gente mistura. Eu tô em forma de super-homem? Tô em forma de super-homem. Só não tô com skin. Mano, nem o Dukes da Corrida da Morte aguenta o super-homem, rapá. Deixa eu jogar esse carro longe, então. Bom, pessoal. Então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Caralho, jogando os cabos elétricos ali, mano. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima. Olha eu correndo, Nico. Olha o Nico, super-homem. Caraca, que foda, velho. Meu Deus. Enfim, pessoal. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu!